Alô galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal de resenha DD Nascimento E hoje eu vim dar uma notícia super triste pra quem conhece a Aline Ferreira O falecimento de sua mãe Pra quem não conhece a Aline Ferreira, ela mora no Nordeste e tem aproximadamente entre 16 e 17 anos Muito nova né gente, infelizmente aconteceu isso com a Aline A gente nunca espera que aconteça com a gente né A Aline relatou no vídeo ontem, ela estava sumidinha há duas semanas do Youtube Porque ela não estava conseguindo ainda se... falar sobre o assunto né Se manifestar, sabe o que tinha acontecido e a gente imagina a dor que ela está sentindo A gente fica meio aéreo mesmo e não consegue ainda processar A Aline relatou que de fevereiro pra março a mãe dela começou a aparecer um probleminha de pele Pra quem não sabe a mãe da Aline tinha alguns probleminhas de saúde Inclusive a diabetes Pra quem tem diabetes a pele fica mais ressecadinha né Então procuraram um médico e passaram um cremezinho de manipulação né Pra hidratar a pele da mãe da Aline Só que de 15 a 20 dias começou a aparecer alguns nódulos no corpo dela Por todo o seu corpo conhecido lá no Nordeste como íngua Então a Aline... então ela foi no médico, a mãe da Aline já ficou internada desde então Depois de uma semana fizeram alguns exames e deram suspeita de câncer e linfoma né A mãe da Aline Só que a perna da mãe da Aline começou a encher muito Aí deu o diagnóstico de trombose Isso... é... a Aline ficava lá de 4 a 5 dias e... Nas folgas da Aline ela ficava só um dia em casa Ficava a prima ou a esposa do primo Só que a prima não podia ficar a noite Porque ela tem algum problema de saúde Ficava só a tarde né Por isso que a Aline ficava mais tempo lá com a mãe dela E a Aline queria... sabe que quando a gente tá perto A gente pensa que nada vai acontecer com a pessoa que a gente gosta Só que a mãe da Aline teve que fazer uma biópsia E a Aline relatou que desde então ela nunca foi mais a mesma pessoa Ela começou a perder a memória Ela não reconhecia mais as pessoas Não conseguia associar o nome à pessoa Ao passar do tempo que ela ia similando quem era a pessoa né Aí a Aline ficou esperançosa Porque a mãe mudou de sala Foi pra uma sala que era de mais risco Foi pra uma sala de menos risco Onde elas ficavam mais à vontade E nesse meio tempo Ela ainda estava comendo direitinho Conversando Mas... Teve depois de uns 20 dias Ela ficou internada há quase um mês A Aline teve que fazer um procedimento no dente Tirar o siso E... Teve que deixar a mãe A mãe não tinha ninguém pra ficar com a mãe dela lá A Aline ficou uns dois dias em casa E quando ligou pra mãe A Aline sempre que estava em contato com a mãe Ela não estava conseguindo entender a mãe A mãe estava falando muito embolado E tal né A Aline foi visitar a mãe dela Não deixaram a Aline ficar pra dormir A Aline falou que a mãe estava irreconhecível Nesses dois dias A mãe ficou irreconhecível Não estava mais salitando Estava usando fralda A Aline lá com um jeitinho Falando pra ela comer Dando alguma coisa pra ela comer A mãe insistiu de ir pro banheiro Pedindo pra Aline Só que a Aline estava operada Ela não podia fazer esforço E... Pedindo pra ir no banheiro A Aline com pena foi Levar a mãe no banheiro Assim que ela pegou a mãe O ponto dela abriu né Então... Deu uma hemorragia Mas ela teve que engolir todo o sangue A enfermeira não veio Manda ela sair do quarto Foi Levou ela no banheiro A Aline deu a papinha a ela Aí... A moça do lado pediu pra Aline Levar o celular Pois a... O maqueiro A enfermeira Estava querendo usar o telefone da mãe Pedindo a senha Só que como ela não estava Bode de memória Ela não lembrava A moça falou Minha filha Leva o celular Que estão querendo usar o celular Da sua mãe Aí... A Aline foi dar a comidinha dela E notou que... A boca da mãe estava cheia de sangue Como a mãe usava dentadura Ela tira a dentadura da mãe A boca estava tomada de sangue Como se fosse uma hemorragia E a mãe começou a tossir Começou a sair tipo um pedaço de fígado Uma pelizinha de fígado A Aline desesperada Chamou a enfermeira A enfermeira espantada Tirou foto e mandou pra médica E nada da médica vir, né? Aí mandaram a Aline sair do quarto Só que a Aline não queria sair Pois as outras pessoas que estavam dentro Estavam com a acompanhante Diz ela que fez de barraco Certa com toda a razão Que ela queria ficar com a mãezinha dela Mas ela teve que sair E nada de ser atendida De madrugada Ela pediu pra moça Olhar a mãe dela E mantendo informada E ela estava sentindo Uma coisa muito ruim Já sobre a mãe dela Ela estava achando Que o pior ia acontecer E todo mundo falando Que não A mãe dela ia melhorar Aí a moça Que ela pediu Pra olhar a mãe dela Fez algumas ligações A Aline não viu E mandou uma mensagem Assim de madrugada Que a Aline viu A moça mandou um olho A Aline respondeu Imediatamente a moça ligou Pra Aline A Aline claro Não queria atender Porque ela estava Com mau pressentimento Ela sentiu E a moça falou Que infelizmente A mãe dela tinha falecido Do jeito que a Aline Deixou ela dormindo Ela continuou E não acordou mais A moça falou Que ela não expressou Nenhuma dor Nenhuma reação Nem nada Durante esse período A mãe da Aline Não deu nenhum sinal De que estava passando mal E acabou falecendo Dormindo Então a Aline Desde que não está Inconformada Não sabe o que fazer A Aline vai ter que Criar o irmão dela Que tem 15 anos E a Aline é um adolescente Ainda né gente O irmão não quer ir Para o interior Onde a Aline mora E ela está sem chão Por mais que a gente Não more mais com nossa mãe Mas sabendo que a nossa mãe Está ali Ela é nosso alicerce Ela é nossa base Sem a mãe A gente está perdida Igual a Aline até Ela não sabe o que fazer Da vida Não está relacionada Espero que você fique bem Aline Infelizmente Um dia acontece A gente nunca espera Se você gostou Se inscreve Compartilha Ativa o sininho Bye bye Bye